Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu ensino como programar somente secagem na lava e seca Samsung WD-4000. Essa opção é muito útil pessoal, principalmente quando a gente tem uma carga grande de roupas para lavar e secar que ultrapassa a capacidade de secagem da máquina. Nesse caso, ao invés da gente dividir a carga em duas e fazer duas lavagens e secagens, a gente pode lavar tudo de uma vez porque a capacidade de lavagem da máquina é maior e dividir então a carga em duas somente na hora da secagem. A gente acaba economizando energia, água e tempo. Então agora eu ensino vocês como fazer somente secagem na WD-4000. Vamos lá! Bom pessoal, então essa carga de roupas que está aqui dentro da lava e seca Samsung WD-4000, eu vou só secar. Ela foi lavada aqui na lava e seca Samsung WD-4000, foi centrifugada a 1.400 RPM, para secar uma carga de roupas na WD-4000, ela precisa ter sido obrigatoriamente centrifugada na velocidade de 1.400 RPM. Por quê? Porque se a gente centrifugar a 800 RPM, que é uma velocidade abaixo da 1.400 aqui nesse modelo, a roupa vai ficar muito molhada. Ela vai demorar demais para secar e a máquina pode, inclusive, não entregar ela completamente seca, né? Não entregar as roupas completamente secas, porque o grau de umidade das roupas, a quantidade de água que vai ter nas roupas é muito maior, se comparado com a roupa quando ela foi centrifugada a 1.400 RPM. Aqui são todas roupas de algodão. Na verdade eu lavei essa carga, acho que até fiz o vídeo, se eu não me engano, se eu não postei ainda, eu vou postar em breve. E nessa carga tinham peças de roupas que não podiam ser secas em secadora. Então, como eu fiz, eu programei a máquina para somente lavar, selecionei o ciclo roupas de bebê, que era o que eu queria para lavar essa carga, ela fez a lavagem, enxágua e centrifugação, desligou, aí eu vim aqui e retirei as peças que não poderiam ser secas em secadora, né? Que não podem, na verdade, ser secas em secadoras, e agora todas as peças que estão aí são de algodão e podem ser secas em secadora. Então agora eu vou programar a máquina para fazer somente secagem. A gente tem que lembrar que quando a gente vai colocar a roupa para lavar e secar, ou somente secar, tem que respeitar essa marcação aqui, que tem nesse adesivo, que é o limite para secar. Então as roupas não podem ultrapassar essa altura aqui no cesto, a roupa seca, na verdade, né? Aqui ela está molhada, por isso que ela está um pouco mais baixa. Mas a roupa seca não pode ultrapassar essa altura. Por quê? Porque a roupa precisa, as roupas, na verdade, precisam ter um espaço livre entre elas, quando a máquina estiver fazendo o tombamento e a secagem, para que o ar quente circule entre as peças e ela consiga fazer a secagem. Se eu encher aqui de roupa o cesto completo, deixar ele cheio de roupa, o ar quente não vai conseguir circular e a máquina vai desligar, né? Se a gente programar lavagem e secagem ou somente secagem, a máquina vai finalizar o ciclo e vai entregar as roupas molhadas. Então agora eu vou programar ela para somente secar. Eu vou então ligar a WD-4000. Para secar essa carga, pessoal, como eu disse para vocês, são roupas de algodão. Então eu vou selecionar aqui o programa secar algodão. Ele realiza a secagem em alta temperatura, né? E é para secar roupas de algodão. Se eu precisasse fazer secagem em baixa temperatura, selecionaria secar sintéticos. Não é o caso dessas peças. Vou voltar para o secar algodão. Aí aqui no painel, pessoal, Aqui na tecla nível de secagem, pessoal, nós temos duas opções de secagem. Esse cabide aqui é a secagem gaveta, que é a secagem automática. Então a máquina joga aqui no display o tempo máximo de secagem, porque ela ainda não sabe o tamanho da carga. Aí depois que a gente aperta o início e pausa, esse tempo vai apagar, ela vai pesar a carga e vai mostrar para a gente o tempo estimado de secagem. Se eu quiser programar o tempo de secagem, não quiser a secagem automática, eu venho aqui, seleciono essa camiseta, aí então é a secagem de 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, que também é o tempo máximo na programação de secagem por tempo. Aqui, o tempo que eu escolher, a máquina vai secar. Aí então ela não vai fazer cálculo nenhum, não vai calcular o tempo automaticamente, porque fui eu quem escolhi o tempo de secagem. Mas eu não quero isso. Eu quero que ela calcule aí para mim o tempo necessário de secagem. Então eu vou apertar agora o início e o pausa. Vocês verão que daqui a pouco o cursor vai sumir e ela vai fazer a pesagem da carga. Olha aí, pessoal. Ela iniciou a pesagem da carga. Enquanto ela faz a pesagem da carga, vale lembrar que durante a secagem, as lavas secas usam água, por conta do sistema de secagem por condensação. Ela usa água para condensar a umidade retirada das roupas durante a secagem. Então a torneira precisa obrigatoriamente estar aberta. Se você deixar a torneira fechada durante a secagem, a máquina vai finalizar o ciclo de secagem e vai te entregar as roupas úmidas, porque ela não teve água para fazer ali a condensação da umidade retirada das roupas. Olha aí, pessoal. Vocês viram que de 4 horas e meia, caiu para 2 horas e 20. Então agora ela iniciou a secagem. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Bom pessoal, já tem quase 30 minutos que a WD-4000 está fazendo a secagem e se você quiser ou precisar interromper a secagem, você pode. É só vir aqui no painel, apertar a tecla início e pausa, vai aparecer a mensagem hot, porque o interior da máquina está quente e essa mensagem vai ficar aqui durante alguns minutos, pode ser 1 minuto, 2, 3, 5, 10, vai depender da temperatura interna da máquina. Depois que a temperatura abaixou um pouco, então a mensagem vai desaparecer, vai voltar a aparecer aqui o tempo restante e a luz que indica a porta travada, que é essa vermelhinha aqui, vai começar a piscar, indicando que a máquina vai destravar na porta. Então eu vou aguardar isso acontecer. Olha aí pessoal, a mensagem hot saiu, voltou a mostrar o tempo restante da secagem e agora a luz que indica a porta travada começou a piscar, porque já já ela vai destravar a porta. Olha aí pessoal, ela fez um clique suave, parou de piscar, então a porta já está destravada. E por que que eu pausei? Na hora que eu coloquei as roupas e estava falando para vocês, eu esqueci que eu queria adicionar uma folha dessa daqui, que é um amaciante para secadoras da marca Mr. Strong, eu comprei no site AliExpress. Aqui no Brasil tem Downy, às vezes aparece o Bounce, mas esse daqui eu quis comprar para testar e eu gostei, achei que fica um cheirinho bacana na roupa, bem suave mesmo. E eu esqueci de colocar antes de iniciar a secagem, então agora eu vou pegar aqui uma folha dele. Cadê que está meio escuro o ambiente ele aqui? Peguei uma folha, vou afastar aqui a minha luz. Vou acrescentar então uma folha aqui, junto com as roupas dentro da lava e seca. Se você quiser usar o Downy ou qualquer outro amaciante em folhas para secadoras na sua lava e seca, você pode, sem problemas nenhum, desde que você coloque somente na hora da secagem. Não pode colocar na hora que a máquina vai lavar, obviamente. Então agora eu vou colocar aqui. E para prosseguir com a secagem, venho aqui no painel, aperto o início. Ela voltou a piscar a secagem, vai travar a porta, travou e voltou a fazer a secagem. Olha aí. E para prosseguir com a secagem. bom pessoal, se secar a gente já no finalzinho display marcando 5 minutos pra terminar vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, finalizou a secagem, o display está marcando um minuto, mas ela já está piscando a luz, indicando que já já a porta será destravada. Agora sim pessoal, ela destravou a porta, ficou marcado um minuto ali, mas ela demorou bem mais que isso, estou marcando aqui embaixo do vídeo para vocês o tempo que ela demorou. O ideal pessoal, a máquina terminou de secar a roupa, vai lá e retira, se você deixar as roupas paradas aqui dentro, elas ficarão muito amassadas. Deixa eu acender a luz do ambiente, que é melhor. Agora então pessoal, vou mostrar as roupas secas para você, primeiro vou ver se elas estão realmente secas. Bom, essa camiseta está, deixa eu desvirar que ela está do avesso. O pessoal fala, ah Fernando, mas sai muito amassado, não sai? Não depende da máquina pessoal, depende do tecido. Olha essa daqui. Ó, está lisinho, olha aqui. Depende do tecido. Essa daqui dá para pendurar no cabide e usar tranquilamente. Vou virar até do lado de trás para vocês verem. Essa está lisa. Mas com certeza que deve ter alguma que está mais amassada. Esse vestido aqui, ele está sequinho também, ele também dá para usar. Olha aí. Deixa eu esticar aqui que ele está dobrado. Olha, também é outro que dá para pendurar e depois usar com tranquilidade. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais amassada. Aqui é um shorts jeans. Olha como que o jeans sai. Um pouco mais amassado, obviamente. É um tecido de algodão mais grosso. Eu acho que aqui, pelos tecidos, vai ser difícil ter algo muito amassado. Olha, essa daqui é uma outra camiseta. Olha aí. Aqui é um pijama. É um shorts de pijama. Olha aí. Será que é essa? Deixa eu ver, essa branca. Olha aí, pessoal. A câmera está desfocando, né, para me ajudar. Agora que eu estou vendo. Agora acho que deu para ver como que ela está. Olha aí. A parte de baixo está um pouquinho mais amassada. Essa daqui eu sei que provavelmente vai estar lisa pelo tecido. Deixa eu ver se ela está do avesso. É uma mini blusa. Está bem pouquinho amassada. Essa daqui. Um pouco mais amassada. Essa daqui, vamos ver. É igual aquela branca que eu mostrei. Essa, acho que está um pouquinho mais amassada. Olha aí. Mas nada igual. Tem gente que vem falar para mim. Ah, fica impossível de passar. Mentira. Alguma coisa a pessoa fez errado. Ou colocou muita roupa. Ou deixou a máquina, a roupa dentro da máquina um tempão depois que ela terminou de secar. Se usar da forma correta, não fica impossível de passar, não. A máquina não entrega a roupa passada. Mas impossível de passar, não. Está tudo sequinho mesmo, pessoal. Estou desvirando. Essa daqui fica uma blusa. Uma. É blusa, é isso. Olha aí. Essa daqui talvez esteja também. Então é assim que as roupas, a maioria das roupas, né, pessoal, saem de uma lava e seca. Essa daqui é uma calça, tadinha, aqui. Tem anos luz. Está até rasgado, ó. Mostrei até o lado rasgado para vocês. Olha aí. Ah, faltam só três peças, então vou mostrar todas. Olha aí. Aqui é um outro pijama, outro shorts de pijama. E aqui uma última camiseta. Essa está um pouco mais amassada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bom, pessoal, então essa foi a secagem. Mas agora não termina aqui. Antes de lavar a próxima carga, a gente precisa fazer uma limpeza na máquina. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou aproximar a câmera aqui da borracha. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar a luz para mostrar melhor. Como a lava e seca, como todas as lavas secas, não tem filtro de fiapos para pegar os pelinhos que se desprendem das roupas durante a secagem, eles ficam tudo aqui, ó. Na borracha da porta. Olha aqui. Deixa eu ver como que eu estou conseguindo mostrar para vocês. Acho que eu vou conseguir melhor se eu tirar a câmera do tripé. Deixa eu tirar ela daqui. Agora sim, ó. Preciso limpar isso daqui. Se eu não limpar e jogar uma carga de roupa para lavar aqui, a próxima carga de roupa vai pegar todos esses pelinhos aqui. Eles vão se desprender tudo com a água na hora da lavagem. E vão se transferir para a carga de roupas. Olha só o vidro. Deixa eu mostrar aqui. Olha o vidro da máquina. Vidro da porta. Fora que além desses pelinhos que a gente está vendo, o tambor da máquina é cheio de furos. Atrás dele também tem pelinhos que a gente não está vendo. Então como que a gente deve fazer antes de lavar uma próxima carga de roupas? Imagina você colocando uma carga de roupa preta para lavar agora aqui. Depois que a máquina terminar, você pode pegar a carga e jogar fora. Porque os fiapos não vão sair nunca mais. Para limpar a borracha da porta, pessoal, eu pego um pano de microfibra. Úmido. Olha aqui, ó. Ó, sai com a maior facilidade do mundo. Olha aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Além dessa parte que a gente vê aqui fora, tem que limpar aqui também, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma luz aqui. Ao mesmo tempo que eu abro a borracha para vocês verem. É difícil. Ó, a gente tem que abrir aqui com cuidado. Olha só. Ah, eu ativei o zoom sem querer, pessoal. Deixa eu voltar. Olha só aqui, ó. Tudo isso aqui a gente tem que limpar. Passando um pano úmido de microfibra, você puxa aqui com cuidado. Não vai puxar com força para não arrancar, não danificar a borracha da porta. Olha aqui, ó. Então tudo isso aqui, você passa um pano úmido. De preferência, o pano de microfibra, para limpar. Eu vou limpar ali. Vou limpar o vidro. Também com pano de microfibra. Olha aí, já ficou limpinho. O fiapo saiu tudo aqui. Vou limpar a borracha da porta. Depois que eu limpei a borracha e o vidro, eu vou vir aqui e vou ligar minha WD-4000. Depois que ela estiver fria, na verdade, daqui a meia hora, tem que esperar a máquina esfriar para utilizar novamente. Para esfriar o motor e a placa eletrônica. Se você usa seguido, vai comprometer o tempo de vida útil da placa, porque vai estar forçando a placa e o motor com frequência. Não vai dar nenhum tempo para eles respirarem. Então daqui a meia hora, limpei a borracha e o vidro. Seleciono enxaguar, mais centrifugar. Aqui, centrifugação é indiferente. Posso deixar no 1400 ou posso deixar no 800. E aperto o início e o pause para ela fazer um enxágue e centrifugação sem roupas. Para sair os pelinhos que a gente não está enxergando aqui. Aí sim, eu posso colocar uma nova carga de roupas para lavar. Bom pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!